Que hora que eu posso começar? Já tá gravando. Eita! Fala, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Rubens Gomes. Esse é o meu quadro de reacts. Como assim, quadro de reacts? Nós vamos pegar um cara como esse de hoje, que já fizemos um react sobre ele, que é o Blessing Alwadibu, e vamos reagir à atualização insana que esse maluco fez em um update do físico dele atual. E ele vai competir num evento próximo. Sabe qual evento que é, Will? Não, Rubão. Top. Então roda a vinheta aí, que a gente vai buscar essa informação em algum lugar e traz para você. Já trouxemos a resposta para vocês. Olha que eficiência desse programa aqui. Ele responde o Whats Rapidão. Rápido, né? William, onde Blessing Alwadibu vai enfrentar Nick Walker? Onde? New York Pro. Tá aí, galera. Aqui, vocês não estão entendendo, não. Aqui é QG, mano. Aqui a informação é diferente. Você entendeu? A gente vai rápido. Ninguém sabe que passou duas horas que a gente está procurando. Sim, o cara não responde rápido assim, né? Vamos lá. Vamos ao que interessa. Bora. O que... O Will, primeira coisa. O que aconteceu? Por que te chamou? Por que te saltou aos olhos? Blessing Alwadibu. Cara, ele em muito pouco tempo bugou um shape que já era top, entendeu? E uma cena que a gente vai colocar aqui, Rubão, de um vacuum que, na minha opinião, foi o mais sinistro que eu já vi até hoje. Na vida. Na vida. Eu nunca vi um cara com uma cintura dessa e um tamanho de shape desse tamanho. Vamos ver. Vamos ver. É, aí ele está impressionante como sempre, né? Bem grande. Ele é um cara que a gente falou da outra vez. Ele não é um humorista que é atleta. Ele é um atleta que é humorista, né? É, está bem impressionante. A densidade. Bem pegado, denso, pele encostada. Nota, Will, como ele está com as costas bem definidas? Sim. Isso mostra que ele está em reta final de preparação. Porque usuários de hormônio, usuários de recursos ergogênicos, normalmente tem uma maior retenção. nas costas. Nossa, que pose bonita. Você estava conversando esse dia sobre isso. Linda pose. E para o cara estar com esse detalhamento aí, ou é uma genética muito absurda, ou realmente ele está perto de competição. Aquele vídeo, ele devia estar perto de competição. Muito bom. Ele é um cara muito forte. Ele treina no ponto, ao meu ver. Ele não é um cara que exagera, sabe? De sobrecarga. Ele tenta preservar um pouco. Aí, nitidamente, ele deve estar nas repetições finais, né? Técnica foi lá para a casa do chapéu. É, foi bem no começo aí da transformação dele. Um drop, né? É. Gente, exercício de potência tem que ter potência. Se você vai fazer um exercício como esse que ele está fazendo, remada, leg press, agachamento, supino, você precisa explorar a sua força muscular. Senão, não tem como. Senão, não evolui, não. Muito bom. O movimento está um pouquinho curto, né? Deve ser alguma estratégia. Eu já vi ele fazendo leg press outra vez e ele estava fazendo com bastante amplitude. Olha lá, é o mesmo vídeo ou eu? Era para agora você falar essa coisa do Zana Balls aí. Eu coloquei estratégico, bom. Coloquei estratégico. Esse canal, eu, sinceramente, eu não sei como é que ele vai chegar a 1 milhão, cara. Eu não sei como a gente chegou até aqui, cara. Porque sabe aquela coisa assim, tipo, nossa, os caras estão progredindo para caramba, está um bagulho surreal. Porra nenhuma, velho. A gente está conseguindo descer o nível das piadas e os caras não saem daqui, William. Vocês não saem daqui, cara. O que acontece? Não, mas é... Os caras gostam da bagaceira, meu irmão. O papo é reto. É nada. A gente sabe que a gente mantém um refino nas coisas certas. Muito bom. Cuspir aqui. E olha... Se você cuspir, Rubão, podia ter evitado, viu? Podia. Deixa eu... Ah lá, uma dessa, uma jogada dessa, Rubão, foi tão sutil que passa de percebido, né? Essa cuspidinha sua estava no script, né? Você viu, cara? Pô, estava não. Hã? Estava não. Você não estava não. Ele consegue mentir e ficar até claro o negócio. É tudo combinado assim, galera. Essa foi a deixa perfeita para eu mostrar que com as máscaras da Insider, esse risco não acontece. E veja bem, cara, como ela é prática. Ela estava aqui comigo o tempo todo, você nem notou. Nem eu, cara. E se eu chego no lugar onde tudo bem, eu só desço aqui. Se eu estou incomodado, ainda posso colocar ela por dentro aqui, ó, da camisa, né? Mas, ó, fica topzeira. Você pega um cara igual a mim que tem Barbie, então? Parece que estou com nada aqui, ó. Ah. Nossa. Atchim! Aqui, ó. Mais rápido que todo mundo, velho. Mais rápido que todo mundo, que está no pescoço, já, entendeu? E qual que é o diferencial dela, Rubão, com as outras? São alguns, na verdade, William. Primeira coisa, cara, ela é uma máscara que tem uma função, né? Que é combater vírus e bactérias. E ela tem uma eficácia de que até 5 minutos ela consegue inutilizar 90% de bactérias e vírus. Então, às vezes, você está na rua, dá o rolê, deixa lá no console do carro, que nem eu deixo, já evita muita dor de cabeça, hein, Rubão? Com certeza. Com certeza. É para andar ali, pocket, com você mesmo. Além disso, eles são especializados em tecidos antivirais, né? Antimicrobianos. Que, por exemplo, podem ser usados numa undershirt, como a undershirt deles, como as cuecas boxer que eles fazem, que não enrola, que tem um tecido ali também antimicrobiano, antiviral. O que é muito bom, né? Já que é uma região que a gente tem que ter um cuidado, né, William? Fermenta muito ali, né? Tem que ter um cuidado, não é? Dá uma fermentadinha, né, de leve. Você não quer apresentar ele para alguém especial? Para quem treina, né? Exato. Então, é um aditivo. E você tem 15% de desconto. Usa o meu cupom coach15 no site inteiro. Você tem desconto na mascarinha mais top do mercado da Insider. Boa. Vamos lá. Vamos ficar na rosca direta eterna aqui que o Will editou do Blessing. Mas nem está tão pesado assim, Rubão. Não. Mas você não sabe o que ele estava fazendo ali. Kai Greene com ele, mano. Eles estão colando junto faz tempo, hein? Sim. Kai Greene está morando em um Boca Raton do lado da gente aqui. Mentira? É. É mesmo? Porque ele está na Redcon 1, né? Mas não tem metrô lá para ele pedir uma moeda. É. O que faz? É, eu não sei. Eita, Kai Greene. Kai Greene, vocês vão ver um vídeo meu aí em breve no canal, cara. Mostrando o império de Kai Greene. Quanto dinheiro esse cara já ganhou na indústria, hein? Não só aí. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele é o décimo colocado. Tem nove na frente dele. Rapaz. Bora. Muito bom. Vocês notam como que a fadiga vai fazendo com que a técnica vá para o vinagre? Não tem como. A técnica é isso. É passaporte para força. Se você tem técnica, você pode fazer mais força. Você se protege mais. Muito bom. Tríceps francesinho ali. Bem feitinho. Mastigando. Não está realmente treinando com uma carga absurda, não. Deve ser isso, cara. Deve estar perto de competição. Já não está mais com a energia no seu melhor. E aí ele acaba prezando um pouco mais pela técnica. Aliás, é isso que acontece, viu, galera? Eu sei que às vezes vocês perguntam se... Ah, eu preciso treinar com mais repetição e menos peso quando eu quero secar? Não. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha isso aí. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Você viu aquele vácuo, você viu aquela cintura, mano? Aliás, volta lá, Rubão. Para mim, Rubão, isso vai ser um diferencial para ele comparado com... Ao Nick Walker, sim. O Nick Walker é um monster. É uma cintura de geladeira, né? É, só que esse cara aí, mano... Não tem um comércio gigantesco, é. Um do lado do outro eu vou ficar curioso, hein? Para ver como fica. É, eu também. Eu também. Os dois têm elementos bem interessantes. Olha isso, cara. Mano do céu. É. Nunca vi isso aí. Ó. É, tá. As fichas estão jogadas, Rubão. Vai ser... Vai sair faísca. Vai sair faísca. Eu não vi ainda o line-up. Esse show é um show muito grande. Muito grande. Tá ali na lista dos cinco maiores shows, né? Da Liga Profissional. E eu tenho certeza que outros bons atletas devem ir também. Será que Brandão Zera não vai nesse aí? Cara, podia, hein? Você imagina, velho. Brandão... Nossa, ia ser lindo, velho. Nossa Senhora. A gente tem que ir lá fazer isso aí. Imagina o Brandão passa o carro no Nick Walker, no Blessing. Puta que pariu. Nós invade o palco. Puta que pariu. Aí invade mesmo, velho. Mas fala para o Terry que estamos... Você é o Terry que estamos aqui que vai organizar? New York Pro, não. Ah, senão dava para a gente ir. Mas dá para ganhar o Willian, calma. Acho que dá para a gente descolar alguma coisa para esse público maravilhoso. Por isso que eles adoram a gente. Controle inédito, né, galera? Aguardem. É porque na verdade a gente tem, cara. Vocês levam a gente. Pode ver. Tudo que a gente fala aqui, tipo, galera, vamos lá. Não sei o que. A galera vai, comenta, dá suporte. Aí os caras, pô, vamos fazer esse negócio com o coach aí. Porque a galera é firmeza. Então, isso aí. Só tem a agradecer mesmo. Convidar você a se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Compartilhar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar. E dar uma última conferida lá no site da Insider. 15% de desconto nas melhores máscaras do mercado. Um abraço. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Falou e fui.